Começo de ano e a maioria das pessoas busca o descanso das férias, mas para o comércio é o momento de lucrar. Para o lojista é hora de queimar estoques. Para o consumidor, momento de aproveitar as tradicionais liquidações. Esta loja em Montenegro, por exemplo, costuma utilizar os primeiros meses do ano para baixar o preço dos produtos. Na verdade a gente tem desconto de algumas mercadorias com até 30% de desconto. Então, tanto no setor feminino quanto no masculino. Mas a liquidação ainda não entrou. Nesse período, segundo Janaína, as peças mais procuradas são vestidos de verão e shorts. Um dos problemas das liquidações, porém, é a pouca opção de tamanhos dos produtos. Janaína acredita que o início do ano é uma época boa para as vendas. Na verdade a gente saiu de uma época de Natal, final de ano. Então, onde as pessoas tiveram um gasto um pouco maior, meio que extrapolaram o orçamento. Essa época do ano é uma baixa temporada, vamos dizer, para o comércio. Mas é uma época boa para fazer algumas compras com os descontos. Aproveitar os descontos na época de janeiro e fevereiro. Um dos motivos para a realização das liquidações no início do ano é a queima de estoque. Assim, peças da próxima estação já vão sendo disponibilizadas nas lojas. E com o menor fluxo de pessoas nas cidades, os preços baixos tendem a aumentar a procura dos clientes. Devido a época de férias, muitos moradores da cidade de Montenegro se deslocam para o litoral ou para outros lugares, para visitar parentes, aproveitando as férias escolares, tanto férias de empresa, férias coletivas ou férias normais dos trabalhadores. Então a cidade fica com pouco fluxo de pessoas no local. Então a promoção, ela veio num bom momento para melhorar as vendas das lojas. Obrigado. Obrigado.